Ana Clara, desce aqui agora, desce logo, você não vai fazer a comida não, já é 9 horas da manhã, tem que começar a fazer comida, que eu gosto de comer meio dia, você sabe disso, meio dia, eu não sei nem cozinhar, mas você tem que aprender, você tem a qualidade para aprender a cozinhar, eu não quero nem saber, eu vou ver um jornalzinho aqui, eu quero essa cozinha limpa e com a comidinha pronta aqui na mesa para mim daqui a pouco, tá me ouvindo? Tô te ouvindo, quando estiver pronto você me chama, ai, eu acho que ele não gosta muito de mim, eu acho que ele só quer me ver aqui só para fazer as coisas dele, Ana Clara, oi, eu estava dando uma cochiladinha aqui, você me acordou, ai, tá bem, saco, agora eu vou ver o jornal mesmo, ver esse gato aqui chato, passando na televisão, e minha comida, não tá pronta ainda não? Não, você sabe que já está quase na hora de você ir para a escola, né, Ana Clara, cadê a minha comida? Pra quê? Já estou esperando aqui já, hein, você já pegou a sua ração? Ração? Sim, você acha que você não vai comer comida, né, você vai comer ração? Ai, não Ou você quer tomar uma surra? Ai, é pior tomar ração do que tomar uma surra, né? Então vai lá comer a sua ração que você tem que ir para a escola, eu não queria que você fosse para a escola não, mas infelizmente você vai ter que ir para a escola. Opa, a ração acabou. Acabou? Você está comendo a ração toda? Deixa eu ver o que tem aqui nessa geladeira para a gente te dar aqui, pera aí. Hum, deixa eu ver, deixa eu ver. Calma aqui, ó. Cadê você? Oi! Vem aqui logo. E quem deixou você sentar aí? Ó, tem esse restinho aqui de água aqui, beba esse restinho de água aí que vai encher a sua barriga. Saco, tem que ficar cuidando de criança. Já bebeu sua água toda? Já, já, tá. Meu telefone está tocando uma hora dessa. Oi, quem é, quem é? É o quê? É da cafeteria? Ana Clara, fecha a geladeira ali. O que a geladeira está aberta? Ai, está bem. Oi, oi. Ah, conseguiram a vaga de emprego para ela? Beleza, vou levá-la aí agora. Só um minuto, daqui a pouco eu estou chegando aí. Ana Clara. Oi. Olha aqui, ó. Dê tchau à sua escola. Você não vai precisar estudar mais. Você agora já é uma moça grande e vai poder trabalhar. Ai, de novo? De novo. Volta aqui, volta aqui que você está saindo. Então está na hora, vai dormir, vai dormir cedo. Eu vou ver um filme aqui agora, um filme que eu sempre quis ver. Você vai dormir e amanhã cedo eu te acordo para você ir trabalhar. Ok? Ai, está bem. Poxa, eu só queria ser uma criança normal. E eu vou ter que começar a trabalhar com meus 10 aninhos. 10 anos nem é a idade de trabalhar. Mas eu vou dormir que amanhã eu vou acordar cedo. Tchau, filhotinhos. 3h28 da manhã. Bora, 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 bora acordar, bora acordar, bora acordar. Ei, ei, ei. Levanta. Oi, ei. Abre o olho, abre o olho. Ai, está bem. Nossa, nem está de manhã ainda. Está de madrugada. Não interessa, não interessa. Coloca essa roupa aqui que você vai começar a trabalhar agora. É de manhã mesmo. Toma essa roupa aí, vai colocar. Ai, está bem. Que roupa estranha. É assim mesmo. É assim que você vai trabalhar. Bora logo, bora logo que eu vou te levar. Ou você caiu andando. Vai continuar reclamando? Vai continuar reclamando? Não. Ah, está bem. Aliás, pega sua bicicleta e vai sozinha. Eu não vou atrás de você, não. Se vira você. Eu, hein. Uma criança desse tamanho. Tchau. Deixa eu ir com o meu amigo Laiquinho mesmo. E vem, Laiquinho. Ei, filhotinho. Já deixou o like? Deixa o like. Só clicar ali embaixo. No dedinho para cima. Deixa o like. E se inscreva no canal. Deixa o like. E ativa o sininho. Deixa o like. Like, like. Deixa o like, filhotinho. É isso aí, galerinha. Já vai deixando o like. Se inscrevendo no canal. E ativando o sininho. E parece que aqui vai ser o meu novo emprego, galera. Vamos lá ver o que eu vou fazer aqui. Será? Ai, está muito grande. Eu acho que eu vou ficar aqui mesmo. É melhor do que ficar com o meu pai. Vou esperar os clientes aqui sentada. Olha, até que trabalhar aqui não é muito difícil. Até que o meu pai não briga comigo. Ai, agora eu estou de boa. Ai, vou esperar aqui mesmo. Eu não estou nem aí. Vou esperar aqui. Nossa, que carro que está chegando aqui fora. Oi, oi, moça. Oi, oi. Boa tarde. Boa tarde. Aliás, bom dia. Estou perdida ainda. É. Bom dia. Você vai querer o quê, moça? É, eu vou querer só um café mesmo, porque eu estou cansada e eu quero um café para eu ficar mais forte hoje. Ok. Toma esse café. Você quer alguma coisa para comer? Ai, obrigada. Eu quero uma rosquinha só. Ah, rosquinha? Rosquinha já já para cá. Hum, que fome que eu estou. Pode sentar aqui se você quer. Tá bom. Você é muito educada. Você quer sentar aqui comigo? É claro que sim. Pega alguma coisa para comer, eu pago. Ok, eu que trabalho aqui mesmo. Mas você não é tão nova assim não, né? Porque você parece uma criança. Eu tenho só 10 anos. Então o que você está fazendo aqui, sendo que você tem 10 anos? Você não deveria trabalhar nesse lugar. Meu pai me obrigou. Como alguém me obriga uma criança de 10 anos a trabalhar? Isso é um absurdo. Você tem mãe? Não, eu nunca conheci minha mãe. Ai, coitada de você. Nossa. Você sabe onde eu consigo um lugar para eu dormir, para eu passar essa noite? Não, não conheço. Eu posso pedir meu pai. O que você acha? Para você dormir lá em casa. Pode ser. Será que ele não vai achar ruim assim, não? Não, não sei. Talvez sim, talvez não. Ah, mas eu vou arriscar, porque eu preciso de um lugar para eu dormir. Que horas fecha aqui? Que horas que você vai para casa? Já está fechando. Ai, que bom. É bom que eu não fique esperando muito. E também você vai para casa, porque você vai ficar sozinha, né? É, eu vou de bicicleta. Ué, mas você não quer uma carona, não? Não precisa. Eu tenho minha bicicleta. Eu te dou uma carona. Eu coloco a bicicleta no porta-malas, aí você vai comigo de carro. Boa ideia. Então vamos, vamos logo. Deixa eu botar aqui no porta-malas. Vem, 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 entra. Estou indo. Entrei. Para onde eu vou? Para essa reta aqui, ó. Tá bom, então. Isso. Eu tenho que subir? Sim, subir, subir. Vai para... Sobe. Para onde eu viro? Agora você vira para aqui. Tá bom. Pronto. Chegamos? Pode entrar com o carro e tudo. Tá bom, mas será que ele não vai brigar comigo? Ah, eu converso com ele. Pronto, chegamos. Que carro é esse aqui? Ei, quem é você, moça? Ei, o que você está fazendo nesse carro, criança? Ai, tudo bem? Vai para dentro agora. Ai, deixa eu pegar minha bicicleta no porta-malas. O que você está fazendo no carro dessa mulher agora? Volta aqui, volta aqui, volta aqui, volta aqui. O quê? Você vai ter que me explicar isso aqui. O que você está fazendo dentro desse carro ali? Não era para você só ir trabalhar? O que está acontecendo? Mas eu trabalhei. Olha, moça, ela é minha filha, eu boto ela para trabalhar, ela tem que trabalhar e ela tinha que voltar de bicicleta. Não sei por que você trouxe ela. Mas eu só quis ser educada com ela, porque ela é só uma criança, ela ia vir sozinha. Ela é sua filha, por acaso? Não, mas... Então você não tem que falar nada. Eu só queria ser gentil com ela. Pelo visto, ninguém nunca foi gentil com ela antes, né? Não interessa, não interessa. Ela trabalha para mim, ela vai trabalhar para mim para o resto da vida. Mas... Mas, pai... Fica quieta, Ana. Ninguém mandou você falar nada. Eu estou conversando com ela aqui. Que homem mal educado. Vem cá, menininha. Vem cá? Você vai com ela, Ana Clara? Vou. Não vai nada. Vem aqui para dentro agora. Ai, está bem. Não puxa minha orelha de novo. Você bate nela? Ele te bate, menininha? Sim. Por que você está entrando na minha casa? Porque você é mal educada e eu não quero saber, não. Você é sem educação e eu também vou sem educação também com você. Já que você não cuida da sua filha, eu tenho uma proposta para fazer para você. Qual a proposta? Eu pago o dinheiro que for para ela ser minha filha. O dinheiro que for. E se eu pedisse um milhão de reais? Você me daria um milhão de reais? Claro que não, né? É claro que eu dou. Ela é uma criança. Eu faço o que puder para ajudar ela. O quê? Você me dá um milhão de reais? Eu dou para você nunca mais aparecer na vida dela e ela ser minha filhinha. Para eu cuidar dela para sempre e dar amor, que é o que você nunca deu para ela. Ai, ai, ai. Quem falou que criança precisa de amor? Nenhuma criança precisa de amor. Eu quero ver você me dar esse um milhão de reais agora. Se você não me der agora, eu não vendo ela. Ô, pai. Ui, para com isso, pai. Então espera aí que eu vou ali no carro pegar o dinheiro então. E vai logo, senão eu não vou decidir vender ela não, hein? Ô, pai, deixa eu dormir um pouco aqui. Que dormir o quê? Ela quer comprar você e você vai ser vendida mesmo, porque eu estou precisando de dinheiro e você não faz nada dentro de casa. Toma aqui, seu dinheiro. Me dá, me dá, me dá esse dinheiro aí. Deixa eu contar para ver se está certo. Vai lá, vai lá na sua filhinha nova então. Vai lá para o quarto dela. Epa, 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 epa. Eu vou mesmo. Vem, Aninha, vem, Aninha. Enquanto eu conto esse dinheiro todo aqui. Desce, Ana, não precisa pegar nada. Vem do jeito que você tiver mesmo. Epa, eba, eu vou para a casa da princesa. Eu vou para a casa da princesa. Né, 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 né. Ah, mas quem te falou que eu sou uma princesa, Ana? Ela é uma princesa? Com certeza ela é uma princesa, né? Ela tem um milhão de reais dentro do carro dela para comprar uma criancinha malvada, malcriada. Ela não é malvada, ela é uma criança muito especial e muito educada, muito mais educada que você. Tá, 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 leva essa criança logo, Ana. Eu vou trocar de roupa até. Não, nem precisa trocar de roupa, não. Eu compro um monte de roupa para você. Não precisa sim, por favor. Eu vou trocar uma roupa igual a sua. Tá, eu compro uma roupa para você depois. Não precisa pegar nada dele. Vem embora. Ana, você tem certeza que você vai? Sim, tenho. Você é o pior pai do mundo. Eu vou embora daqui. Tchau. Tchau. Vem, vem, vem. Eu nunca mais quero que você veja ele. Entra no carro. Entrei. Tchau, seu pai ruim. E, Ana, como você descobriu que eu sou uma princesa? Eu nem falei nada. É por causa da coroa. Nossa, eu esqueci. Eu saí com tanta pressa que eu esqueci de tirar a minha coroa. E eu também esqueci que eu tinha comprado um apartamento aqui. Um apartamento? Cadê? 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 É, mas é porque eu ia pegar ele só amanhã. Mas aí você apareceu na minha vida, né? E mudou todos os meus planos. E eu estou tão feliz. Meu Deus. Que apartamento lindo. Você gostou? Sim. Eba, 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 eba. E ele é todo seu. Todo meu? Eu até peguei minhas roupas aqui. Todo seu. Você pode colocar a roupa que você quiser. Aliás, dentro da gaveta tem uma roupa linda que eu trouxe comigo. Meu Deus. Eu quero trocar de roupa. Eu quero estar aqui. Então, eu vou ali na sala e você vai trocar de roupa, tá? Eu quero te ver igual a mim. Muito linda. Ok, ok. Uma princesinha. Ai. Já volto. Tá bem. Eu acho que estou ficando muito linda. Ana, já está acabado? Eu quero muito te ver como que você está. Oi, está quase, está quase. Ih. Estou linda. Nossa, como que você mudou. Você está muito linda com essa roupa. Obrigada, obrigada, obrigada. Nossa, nem parece que por baixo daquela roupa toda suja, estava uma princesa tão linda como eu. Ai, obrigada, obrigada, obrigada. Eu quero comer uma maçã. Me dá maçã. Pode comer o que você quiser. Obrigada. Pode comer que amanhã a gente vai fazer compras. Você vai dormir e amanhã é seu dia de princesa. Aliás, vamos ali embaixo rapidinho que aqui só tem fruta. A gente vai lá no mercado comprar coisas gostosas para você comer. Ok, vamos, vamos, vamos. Eu tô rico. Eu tô rico, eu tô rico, eu tô rico. Eu tô rico, eu tô rico. Eu tô rico, eu tô rico, eu tô rico. Eu tô rico, eu tô rico. Eu tô rico, eu tô rico. Vendi a minha filha e agora eu tô rico. Fá, irei. O que foi? Eu tô aqui. Você não é minha filha, mas não. Sai fora. Eu gosto do meu dinheiro. Mais do que você, você sabe disso. Eu tô rico, eu tô rico Tchau, Ana Ana, sai daí Não fala com esse homem, não Finge que ele nem existe Vamos, vamos Eu posso pegar qualquer coisa, mamãe? Você pode pegar o que você quiser Eu até compro esse mercado Se você quiser Comprar esse mercado é porque eu quero mesmo Eu quero muito que você seja feliz Longe daquele homem E eu posso te pedir uma coisa? Pode, pode Nunca mais chama ele de pai Ele não é seu pai mais Então tá bom Mamãe, você vai me levar pra conhecer o seu reino um dia? É claro que eu vou Você vai conhecer Você vai conhecer as princesinhas lá do reino Elas são tão fofinhas Igual você Eu posso ser amiga delas? É claro que você pode Agora vamos lá dormir Que tá tarde Amanhã a gente tem um dia cheio Aliás, você vai ter um dia cheio, né? Ô mãe Você vai comprar um monte de roupa Um monte de coisa Ok, abre aqui pra mim Abre pra mim aqui, ó Ah, obrigada Você vai ter seu dia de princesa amanhã Tá bem E pra isso você precisa descansar, né? Você trabalhou o dia todo E inclusive você nunca mais vai trabalhar Você vai viver uma vida de princesa O que você merece? Ô mãe, eu vou dormir aqui Você pode dormir onde você quiser, tá? Tá bem Boa noite filhinha Vou te dar um beijinho Boa noite Ai, obrigada Tchau, até amanhã Tchau Amanhã Tá na hora de acordar Filha Tá na hora de acordar Oiê, tudo bem? Tudo bem E você dormiu bem? Sim Ó, hoje, como a gente combinou ontem O seu dia vai ser o quê? De princesa? De princesa Uau, uau, uau Uhul Você vai ter o dia de princesa Mais legal do mundo Vamos lá? Vamos, vamos Você tá arrumada já? Já E hoje você vai ter várias coisas pra fazer O quê, mamãe? Você vai só descobrir quando a gente for Mas antes Ok Eu quero que você veja uma surpresa que eu fiz pra você Onde que tá? Onde que tá? Onde que tá? No seu guarda-roupa Qual, qual, qual? Que tem dois? Um, dois, dois? Não, não Tá no meu guarda-roupa Lá no meu quarto Vou lá, vou lá, vou lá Tô indo, tô indo Esse daqui que tem o espelho? Não, não O que tem roupa dentro Ah, tá Esse? Isso Dá uma olhadinha Lindo Você gostou da minha surpresa? Sim, amém Obrigada, mamãe Obrigada Você é a melhor mãe Deus Não, não Eu te falei que você ia ter a vida que você nunca teve E você vai se divertir muito hoje Meu Deus, mãe Isso tá muito rápido Vamos lá, então? Sim, tô rápida demais, eu acho, né? Guarda lá seu presente Eu vou te mostrar uma pessoa Que essa pessoa é muito especial pra mim Ela é muito legal E ele é meio doidinho, assim Mas você vai gostar muito dele Eu vou te apresentar ele, tá? Tá, tá, tá Vamos lá Vamos lá Boa tarde, meninas Tudo bem? Boa tarde Que saudade que eu tava de você Eu também tava morrendo de saudade de você Ainda bem que você me chamou pra vir aqui e passar essas férias com você E essa garotinha aí, quem é? Eu preciso te apresentar Eu vou te contar depois o que aconteceu Mas ela é a minha filha É o quê? É, minha filha Você nunca me falou que tinha uma filha Mas depois eu te conto essa história Depois eu te conto Deixa eu falar com ela Garotinha Oi Qual o seu nome? Ana Sabia, Aninha, que você é uma criancinha tão bonitinha? Ai, obrigada Viu, Ana? Eu falei que ele era legal A partir de hoje eu vou ser o seu motorista, Aninha Pra onde você quiser ir eu vou te levar, tá bom? Tá bem, tá bem E pra onde você quer ir hoje? Falou com você, mamãe Hoje a gente vai ter o dia de princesa dela É, eu amo quando é dia de princesa Eu gosto de ilustrar a minha careca aqui, ó Quando vocês vão no salão eu vou também E eu deixo minha careca mó brilhosa, bonitona Eu falei que ele era legal, vamos lá Ai, vamos ali então primeiro no salão pra me deixar minha careca bonitona também E vocês aproveitam e pintam o cabelo, trocam o cabelo, sei lá Eu só quero deixar meu cabelo ilustradinho Tá bom então Minha filha Você paga, você paga Tá bom Minha filha Oi Você quer eu fazer seu cabelo como? Deixa ele do jeito que você quiser Pinta Faz o que você quiser Ai, ai Tô lavando aqui meu cabelinho Cabelinho não, minha carequinha, né? Deixar ela brilhosa e cheirosa Será que alguém pode cortar meu cabelo aqui, por favor? Ah, eu esqueci que eu não tenho cabelo E eu nem sei cortar cabelo também, né? E eu nem sei, sabe o quê? Qual cabelo que eu vou colocar? Ó, você pode escolher qualquer cabelo Eu já te falei que eu sou cabeleireiro, Ana? Não Eu sou cabeleireiro, senta aqui, senta aqui, senta aqui que você vai ficar com o cabelo bem bonitão Olha aí, vamos lá, vamos lá Pode deixar comigo que eu vou deixar o seu cabelo perfeito, beleza? Olha lá, hein? Cuida bem da minha filha, hein? Não deixa ela careca Você sabe, eu nunca te decepcionei, você sabe disso, né? É, verdade Ó, então... Ai, tô toda feliz aqui Vamos lá, vamos começar Seu cabelo vai ficar bem bonitão Ok Pode abrir os olhos Ana, você tá linda Que coisa mais linda você ficou Eu falei com vocês que eu sabia fazer maquiagem e tudo mais E olha aqui, eu vou te contar um negócio Eu fiz uma maquiagem bem bonita em você também Não sei se você percebeu como seus olhos estão mais bonitos Como sua boca tá brilhosa E a minha careca tá bem brilhosona Parece uma lâmpada Ai, eu amei, minha filha Nossa, muito obrigada Ficou muito bonita, minha filha Claro que ficou, eu que fiz E agora, nós vamos pra onde? Vocês sabem que eu amo, eu amo Quando vocês fazem dia de princesa Porque eu me sinto um príncipe rodando pela cidade Ah, mas você não deixa de ser um príncipe Você é tão legal Ah, obrigado Você tá sendo legal comigo Vamos lá, pra onde a gente vai agora? Ah, já que a gente já trocou de cabelo Fez maquiagem Só falta colocar roupa, né? Aham, pode ser, pode ser Então vamos ali na lojinha de roupa aqui Eu tenho uma loja de roupa bem legal aqui Ô, Taru Oi Você vai levar ela pra conhecer o reino qualquer dia? Mas é claro que eu vou Como que eu poderia deixar ela passar esse dia tão legal Sem conhecer o reino, né? Ô mãe, ela quer ir pra cima Vem, filha, vem Vem logo Aninha, vou te contar um segredo Oi Não conta pra ninguém Vem cá, que eu vou falar bem baixinho com você O reino é encantado Tem tudo de bom lá, você vai adorar Você vai ver, mano Era segredo Mas eu contei o segredo pra ela Você escutou porque você é enxerida, né? Ai, tá bom então Vamos, Ana Vem, meninas Vem, vem, vem Ó, eu já vou deixar tudo pago aqui pra vocês, tá? Pode escolher a roupa que vocês quiserem Obrigada Eu quero que você fique muito linda, tá? Quer dizer, moço Qual é o seu nome? Meu nome? Sim Astolfo Senhor Astolfo O careca da limousine Que nome engraçado É, ele é muito engraçado, né, Ana? Aham É só porque eu sou careca que eu sou engraçado Porque se eu não fosse careca, ninguém ia sentir graça de mim Nada a ver Nada a ver Nada a ver Ah não, eu não Fica aqui do meu ladinho aqui, ó Fica aqui do meu ladinho Vem cá, Taru Ok, já tô pronta Você vai assim Peraí Você é uma princesinha bem diferente, hein Mas eu gostei da sua roupinha Você pode Você tem o direito de usar a roupa que você quiser É o seu desejo É uma ordem Meu Deus Uh, tô feliz Já tô pronta Que linda você ficou Ai, mano Eu acho que Acho que Eu tô apaixonado por ela Ai, eu também tô muito apaixonada Ela é muito fofinha Ela é muito, muito, mas muito fofinha Eu nunca vi uma criança tão fofinha igual ela Agora, gente Vai aonde? Tô com fome Ixi Aqui Aqui Eu gostei dessa roupa aqui Será que eu podia só dirigir hoje assim? Depois eu coloco o meu terno de novo Ai, mas é claro, né? Você é meu amigo, né? Olha o que eu achei O quê? O quê? Olha aqui na minha cabeça Ai, que fofinha Vamos lá então Que eu tô morrendo de fome, gente O nome... Eu já... Eu já dei nome a ele Jubiscreudo Jubiscreudo? Que nome maneiro Parece o meu Astofo Careca Ai, calma aí Eu não quero ir aqui em cima O que vocês acham da gente Curtir um cineminha e comer uma pipoca agora? Ai, eu acho... Eu acho legal Vamos embora lá então? Vamos lá Eu tava vindo pra cá Esses dias Quando eu tava de viagem E apareceu um cara azul Aqui na minha frente Aqui do nada E eu fiz amizade com ele Eu não sei se vocês conhecem Um tal de Laiquinho Laiquinho? Eu conheço Ele é muito legal Então eu conheci ele E ele falou que Sempre quando eu quisesse chamar ele Eu podia chamar O que vocês acham de chamar ele agora? Eu acho uma boa ideia Ele é meu amigo Vem, Laiquinho Ei, filhotinho Já deixou o like? Deixa o like Só clicar ali embaixo O dedinho pra cima Deixa o like E se inscreva no canal Deixa o like E ativa o sininho Deixa o like Like, like Deixa o like, filhotinho É isso aí, galerinha Já vai deixando o like Se inscrevendo no canal E ativando o sininho Pra não deixar o like Porque quando o like Fica triste Fala pra eles, Aninha Como é que fica Você que conhece o like Ele chora, galera Não desaponta o like É isso aí, galera Já vai deixando o like Se inscrevendo no canal E ativando o sininho Já falei de novo Pra não deixar o like Não vou deixar o like Porque o like Ele fica chorando muito rápido Igual eu falei aqui Bora, que minha careca Tá com frio Querendo ver filme Aqui fora Tá muito frio Minha careca fica com frio Meu Deus Deixa eu botar minha saia Vem logo, Ana Deixa eu trocar minha saia Você tinha que trocar lá na loja Eu tô ansioso pra ver o filme Já vou pegar as pipocas Eu já vou pegar a pipoca já Rápido Deixa eu pegar a pipoca Já peguei Já peguei duas Já peguei duas Eu quero uma só Já tô aqui, ó Ai, a primeira cadeira aqui é a minha Cheguei Eu cheguei primeiro Olha, esse filme é de policial É aquele filme que eu sempre quis ver Nossa Aninha, você não vai ficar com medo não, né? Não, não tenho medo de nada Não tenho medo de nada Mota, mota, mota Ei, fica quieta Eu quero ver o filme aqui Tem como você ficar um pouquinho quieta, Ana Fica sentada quieta, menina Ok Pronto, o filme vai começar Ai, que filme maneiro O zumbi, o zumbi Nossa, tem zumbi mesmo? Eu tenho medo de zumbi Caramba, qual que vai ser a próxima cena? Eu só espero O policial tá ligando pra ele O zumbi vai atender o telefone, será? Não sei O zumbi atende o telefone Ih, mano, o policial ficou bolado Porque ele não atendeu o telefone O que vai acontecer agora? Olha aqui pra frente Vamos ver a próxima cena Eu acho que ele vai prender o zumbi Meu Deus, ele tá invadindo a casa do zumbi Ai, meu Deus Não quero nem ver Mas o zumbi tá em casa? Sei lá Esse zumbi parece que é diferente Deixa eu ver Mano, ele achou o esconderijo do zumbi Ai, que lugar estranho Ai, mano, eu tô com medo Vamos embora daqui? Vamos embora daqui? Você sabe quando minha careca começa a falar que eu tô com medo Tem que sair fora Ai, vamos embora daqui Eu até achei que o cara ia vir na porta Você achou que ele ia vir na porta? Sim Nossa senhora Nossa, aquele filme me deu uma fome O que vocês querem comer? Pizza ou lanche? Eu quero pizza Lanche, 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 lanche Hum, Ana, então vem aqui pegar o lanchinho comigo Enquanto a sua mãe pega a pizza lá embaixo Eu já peguei a pizza Ué, você não queria lanche? Eu queria os dois Ah, tá, eu vou querer o lanche, eu vou querer lanche Ai, vou sentar aqui um pouquinho Nossa, eu amo, eu amo de coração quando a gente faz esses dias de princesa Eu sempre me dou bem Como pra caramba Já peguei Brinco, me divirto E faço novas amizades Eu amo vocês Já comi Você tá muito espertinho, né? Eu já comi Sua sorte é que a gente gosta de você também Ei, deixa eu te falar um negócio aqui Oi? Ah A Aninha falou que já comeu? Ela comeu uma pizza e um hambúrguer de vez Menina, você tá com fome mesmo, hein? Ó, vou te falar um negócio Essa menininha, ela não tem fundo, você vai ter prejuízo com ela, tá? Ah, mas eu amo tanto ela, eu não ligo não Ah, então tá bom Olha, tem até academia aqui, que maneiro, eu gostei dessa cidade aqui Eu poderia até... Mano! Essa menina tem... Menina! Gente, que força é essa? Que isso? Caramba, essa menina já tá com o poder das princesas Ai, gente, eu já cansei, vamos sair daqui? Bora, 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 vamos sair daqui, que eu já tô de barriga cheia Eu quero... O que a gente pode fazer agora? Ixi Oi, gente Eu tô cansada já Ana! Ana, Ana, volta aqui Vai guardar isso lá, rapaz? Eita, a Aninha pegou um negócio de peso aqui, ó Tá carregando e correndo O que vocês acham que a gente pode fazer agora? A gente pode ir pro castelo, o que vocês acham? Isso, eu quero muito ir lá Eu tô com saudade já Vamos logo, vamos, vamos, por favor Oi Oi Você acha que você me engana? Vai guardar isso logo Você sabe que não pode pegar as coisas escondidas, né? Eu vou até lá com você pra ver se você não vai guardar mesmo Pra que você vai levar esse tanto de peso, menina? Guarda esse negócio aí logo Já guardei, já guardei Guarda logo, bora, bora, bora Já guardei É hora de ir pro castelo, bora pro castelo Vamos, gente, por favor Você tá morrendo de saudade de lá, né, Taru? Eu tô morrendo de saudade Eu quero ver todo mundo de novo Ah, então tá bom Mas olha, eu acho que tá todo mundo trabalhando Porque é dia de semana A gente vai chegar lá Eu vou deixar vocês lá E vocês lá se viram Eu vou pra minha casa lá Porque eu quero descansar também no meu castelo Tá bom, então Então bora lá pro castelinho, então Quando chegar lá eu acordo vocês Pode ir descansando, tá? Porque a gente vai viajar um pouquinho bem longe Tá bom? Tá bom Bom descanso pra vocês aí, meninas Quer dizer, qual é seu nome? Astolfo Careca Ah, é? Já falou? Bora, bora Até lá, galerinha Uau Chegamos, chegamos, minha filha Nossa, viagem longa, né? Tô cansada Mamãe, aquele cara é muito engraçado Ele era muito legal, né? Você gostou dele? Sim Ele tá há muitos anos trabalhando comigo Filha, filha Oi, oi Olha, eu tô vendo o meu amigo ali Ele é príncipe daqui também Ele é o Lipinho Lipinho? É, ele é muito legal Vamos lá conhecer ele Vamos, vamos Lipinho, Lipinho Oi, oi, oi Olha aqui, deixa eu te apresentar a minha filha O que? Sua filha? É a minha filha Como assim? Sua filha? Você saiu daqui e você nem tinha filha Faz uma semana que você saiu Ai, menino Depois eu te conto o que aconteceu Eu só posso te dizer uma coisa Ele é a coisa mais linda do mundo Ela é tão linda, né? Você vai ser a nova princesa? É O que é seu nome, menininha? Ana Ana? Sim Você tá tímida? Não 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 tá tímida não, pô Ele é muito legal, mas ele é muito doidinho É porque eu me apaixonei por ele Ah Deixa eu te perguntar Você conheceu o careca? O carequinha? Sim, eu lembro Ele é uma engraçada Aquele careca É mesmo Eu tô até rindo dele ainda A gente podia ir pra praia A gente só liga pra ele que ele leva a gente Você sabia disso? É, eu sabia Eu posso levar você pra conhecer o reino O que você acha? Boa ideia Ô, Tarô Oi Você quer ir com a gente? Ou eu levo ela pra conhecer o reino sozinho? Ah, eu não tenho nada pra fazer mesmo Eu vou com vocês Aqui, aqui, Lipinho O que? O que? Mua Ah Que malvinho Ah, meu Deus Ah, tá, não te falaram isso, não? Não Pula duas vezes Aqui, não te falaram que você é encantado aqui Não, aqui é encantado Ah, ele me falou Todo reino aqui é encantado Você pode voar pra onde você quiser Eu vou mostrar pra você Aqui, ó Tem umas casas aqui bem assustadoras Ó, porque a gente tá no Halloween E aqui tem umas casas assustadoras Mas não precisa ficar com medo Nosso rei protege a gente É É, porque é muito seguro Não precisa ter medo Brookhaven também É, vocês... Ah, eu já vim falar demais de Brookhaven, mano É bem maneiro É mesmo Eu sempre quis viajar pra lá Você podia me levar pra lá um dia, né? É, bem pertinho Eu sempre quis conhecer Pertinho porque eu acabei dormindo, né? Porque o careca trouxe vocês É... Agora eu tenho que te mostrar aqui Cheguei, cheguei Tem umas casinhas bem legais ali, ó Do outro lado Depois a gente entra nesse castelo aí depois Ok Você não tem medo de voar aqui primeiro, ó Você não tem medo de voar, não? Não! Quando eu comecei a voar Eu morria de medo Morria de medo O meu pai tinha que amarrar uma corda em mim Pra mim voar de boa Aí até eu aprendi Porque eu ficava com medo de voar até o céu E nunca mais voltar Eu nem tenho medo É só... É só não olhar pra baixo Ah, eu não sabia desse bastinho Chega aí, cair aí Do meu lado aqui Ai! Ana, vem aqui, mano Cadê você? Eu tô aqui Nossa, mano A gente, você tava perdida Cheguei, vamos conhecer aqui, ó Aqui tem uma casa bem maneira, mano Você voou Eu vou te mostrar tudo Cadê a Taru? Eu tô aqui voando Eu tava... Eu tava com saudade de voar Eu tô aqui voando Olhando vocês Ah, tá Você sempre foi ruim de voar, né, Taru? Ai, eu sou muito ruim Eu prefiro andar de limousine Eu também Eu prefiro andar também de limousine Ó, Aninha Aqui é uma parte do reino, tá? Aqui também é seu Tudo aqui é de todo mundo Todo mundo é dono de todo mundo aqui Não tem nada de... Ah, isso aqui é de outra pessoa Isso aqui é tudo seu Você pode usar tudo Pode ir voando também Se você quiser andar aqui dentro voando pode Que é proibido, não Ó, tem esse castelo aqui Aqui deixa eu ver se eu consigo achar um quarto pra você dormir Um quarto? Hum... Mas esse daqui tá bom Ah, esse tá bom Olha o tamanho dessa cama, mano É você também Pular na cama Pular na cama Uhul Você pode... Você não precisa se preocupar com nada Você pode pular Você pode brincar Fazer o que você quiser Obrigada Eu tô morrendo de sono Acho que eu vou dar uma dormidinha Já tá de novo Tá bom, tá bom Aqui Eu sei que você viajou E o careca Ele... Ele meio doidinho no traço E fica difícil de dormir Então eu vou deixar você dormir agora E amanhã a gente vai brincar mais Eu vou te acordar bem cedinho Você sabe que eu gosto de brincar demais, né? É, eu também Então tá, então tá Ó, até amanhã, Aninha Até amanhã Tchau Ai, mãe Eu tô muito feliz por essa casa nova E também tô com muito medo Porque a gente mora sozinha aqui Parece que a gente tá na roça Ai, minha filha Não precisa ter medo A gente tá em segurança Que é um bairro muito bom E eu nunca vi ninguém falando que aqui tem ladrão e tal Ai, mãe Eu acho que é por causa da casa que é muito grande E eu tenho que me acostumar ainda Mamãe, vamos lá no meu quarto? Me leva lá no meu quarto Você já quer dormir? Não Eu não quero ir, não Não quero ir, não Só quero ficar lá Ah, então vamos lá, então Vamos, filha Você já tá com sono? Não, não Eu quero só ficar lá Tá bom, então Pode ficar aí, então Eu vou ir lá embaixo, tá? Vou fazer sua comidinha Quando ficar pronto, eu vou te chamar Tá Tá bom Pular na cama Eu acho que eu não vou pular nessa cama Não que tem Tá tão grande, eu vou pular aqui Pular na cama Pular nas ruas Pular na cama Dançar na cama Dançar na cama Mamãe 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 O que foi? O que foi? Mamãe, tem um bandido Bandido? Que bandido? Bandido Tava aqui Não tem ninguém lá fora não, minha filha Eu vi Eu vi na minha própria janela Não, não tem ninguém Entra, entra Tá frio aqui fora Não tem ninguém lá não, minha filha Mamãe já te falou Que não tem essas coisas aqui nesse bairro Esse bairro é muito seguro Pode voltar lá pra sua cama Pode, vai lá Tá bem, mamãe Não precisa ter medo não, minha filha Tá Aliás, filha Desce pra comer E eu vou colocar você pra dormir Porque eu também já tô morrendo de sono, tá? Tá bem Vou comer aqui na mesa mesmo Tá bom Agora vamos comer Pra poder dormir Tá bom, minha filha? Tá Eu amo taco com outro taco Você gosta, minha filha? Sim Mamãe fez com muito carinho pra você E deixa eu te falar O que? Você viu um bandido Mas aqui não tem bandido, minha filha Você tem que tirar essas coisas da sua cabeça Aqui é muito seguro Mamãe, mas eu vi Eu acho que você não viu Mas tá bom Vamos Ela é na porta, mamãe Ela é na porta Eu não tô vendo nada, minha filha Na porta Eu já fui até lá fora pra ver Já olhei tudo Aqui Ela estava aqui Ela estava aqui, ó Minha filha, você precisa parar com isso Eu vou ficar assustada de verdade Vou achar que é verdade Você fica brincando desse jeito Mamãe, eu vi aqui Ele estava aqui Aonde? Aonde? Aqui, ó Ele estava aqui, ó Aonde, minha filha? Eu não tô vendo nada Ele estava aqui Assim, ó Aonde? Filha, eu acho que você está assistindo muito vídeo de terror Porque não tem nenhum bandido aqui Vamos dormir Vamos dormir que já tá tarde E eu já tô ficando assustada com essas brincadeirinhas suas Tá Não é brincadeira, mamãe É sério, eu vi um bandido Tá bom, tá bom Vai dormir Vai dormir Que amanhã é outro dia, tá? Tá Boa noite, filha Um beijo Boa noite Boa noite Boa noite Filha Oi E outra coisa Por favor, não fica pensando nessas coisas não Porque você vai acabar me assustando Amanhã mamãe vai te acordar pra ir pra escola, tá bom? Tá bom Até amanhã Beijos, minha filha Meu beijo Ai, eu acho que agora eu vou dormir também Porque eu fiquei até cansada com isso aí Ai, ai, que sono Ai, esqueci de apagar a luz Agora sim Agora sim eu vou dormir Ela tá aqui Acorda, acorda, acorda Hã? Hã? Que isso? Acorda, acorda, quieta, quieta Não, não, não Não faz isso Não grita, senão vai acordar a sua filha Você não quer assustar a sua filha Quer? Não Então fica quietinha e vem comigo Vai na minha frente Ela na minha frente Vai, 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 vai Não, não Lá pra baixo Bora, 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 moça Por que você tá fazendo isso comigo? Vai, meu irmão Sei que você é a princesa Vai, 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 vai Continua andando Continua andando Não para Por favor, não faça nada comigo Vai logo Não para, não para Vem aqui Não desce não Volta, volta Senta aqui Senta aqui Senta aqui Aqui É, cuidado pra não acordar a sua filha Eu vou escrever um bilhete pra ela aqui agora Eu vou deixar aqui pra pedir o resgate Você acha que eu não sei que você é a princesa Taru não, né? E tá disfarçada aqui, né? Por favor, moço Não faz nada comigo não, moço Por favor Eu sei que você é a princesa Taru E eu quero todo o seu dinheiro Senão eu vou te fazer muito mal E não adianta chorar não, tá? Vou deixar aqui colado nessa geladeira aqui Esse bilhete Por favor, não faça nada comigo Nem com minha filha Por favor, moço Fica quieta, fica quieta Fica quieta Vem comigo Vem comigo Anda, 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 anda Calma, moço Calma Meu Deus Bora, 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 bora Eu devia ter escutado a minha filha Ela tentou me avisar Mas eu não escutei Para de falar Entra no carro agora Bora, 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 bora Entra no carro agora Vai, 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 vai Bora, bora, bora Entra no carro Fica quieta Fica quieta Ela tentou me avisar ainda Eu não escutei ela Fica quieta Alguns momentos depois Meu Deus Eu estou atrasada para a escola E minha mãe não me acordou Ai, eu vou lá ver Ah, a mamãe não está ali Que estranho Ela deve estar lá embaixo O quê? Tem uma cartinha aqui O quê? Que cartinha é essa? Será que a minha mãe saiu sem me avisar? Eu tenho que ler aqui O quê que está escrito? Será que a minha mãe saiu mais cedo? E eu não vou para a escola hoje? Deixa eu ver Oi, eu sou o bandido Que sequestrou a sua mãe Ela está bem Mas eu quero dinheiro Eu quero um milhão de reais Para eu sair bem daqui Meu Deus Onde que eu vou arrumar um milhão de reais? Eu acho que eu vou ligar para a polícia Alô, polícia? Alô, tudo bem? Não está nada bem Ela acabou de sequestrar a minha mãe Por favor, me ajuda Por favor, seu polícia Calma, calma Vamos conversar Como? Que horas ela foi sequestrada? Você viu ela sendo sequestrada? Não Eu podia deixar uma carta Lá na minha geladeira E sequestrar a minha mãe Vem rápido, policial Vem rápido Eu sou uma criança Ele pediu um milhão de reais Mas eu não sei onde arrumar Um milhão de reais Tá bom, tá bom Já estou a caminho Já estou a caminho Cinco minutos eu estou aí Ai, está bem rápido Ai, meu Deus Será que minha mãezinha está bem? Estou com tanta saudade dela Eu vou dar uma sentada na escadinha Para esperar o policial chegar Ainda bem que a polícia é aqui perto Eu acho que a polícia já está chegando Olha ali, olha ali A polícia está chegando Chegou, chegou Oi, garotinha Oi, garotinha Você que é a menina que liga o relatório da delegacia? Sim, sim Me fala o que está acontecendo agora direitinho Eu vi o policial Eu vi Ele estava rodando aqui a casa inteira Um tempão de noite E minha mãe não acreditou em mim O bandido já estava rodando aqui antes de tudo? Sim, ele já estava aqui Já estava lá na minha janela Ele veio aqui, ele entrou por aqui Não Onde é o quarto da sua mãe? Onde é o quarto da sua mãe? Rápido, rápido O quarto da minha mãe é esse Quanto mais rápido a gente conseguir resolver isso Mais rápido a gente vai ter a sua mãe de volta Ele pediu um resgate de um milhão de reais? Um milhão Liga a luz pra mim, por favor Tá bem Eu preciso dar uma averiguada Hum, provavelmente essa cama está desarrumada Aqui tem algumas pegadas dele Isso vai ser bom pra investigação Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui Nada aqui Tudo tranquilo, tudo tranquilo Ana, olha só Oi Acho que a gente vai ter que ir pra delegacia, eu e você E lá a gente vai ter que olhar nas câmeras Pra ver se a gente pega alguma coisa aqui Pode ser? Pode ser Eu tenho as câmeras dessa casa aqui lá na delegacia Nossa, obrigada A gente vai dar um jeito Pode ficar tranquilo, Ana Tá Vai dar tudo certo, tá bom? Entra aí no carro Já entrei Bora, 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 bora Vou chamar o meu amigo que ele é policial Ele é o melhor policial do mundo Não sei se você já conhece o Laiquinho Conheço Então, vou chamar ele Você já deve ter visto ele na televisão, no jornal Sim Então vamos chamar ele junto comigo Ele vai ajudar a resolver esse mistério Pode ser? Pode ser Então vem, Laiquinho Ei, filhadinho Já deixou o like? Deixa o like Só picar ali embaixo Meu dedinho pra cima Deixa o like E se inscreva no canal Deixa o like E ativa o sininho Deixa o like Like, like Deixa o like, filhotinho É isso aí, galera Já vai deixando o like Se inscrevendo no canal E ativando o sininho Pra gente conseguir recuperar a princesa Salvar a princesa daquele homem Mal que sequestrou ela Vem aqui, Aninha Vem aqui rapidinho Tá lindo A gente vai dar um jeito de pegar ele Eu te prometo, Ana Tá Olha, aqui eu tenho as câmeras da cidade E tal A gente vai conseguir achar ele Ana, essas daqui são as câmeras da sua casa Aqui a gente vai ver O que aconteceu ontem à noite Será que ele vai aparecer? Será que aconteceu isso mesmo? Ou a sua mãe só saiu? Não sei Ele tá ali Ele tá lá Olha, é verdade mesmo Ele tá ali Ele tava rodando a sua casa mesmo, Ana É mesmo? Olha, Bat Aquela hora que ele tava olhando Ou é a hora que ele entrou? É a hora que ele tava olhando Eu acho que é a hora que ele entrou, Ana É a hora que ele entrou Tava de madrugada Eu acho que eu tenho a câmera de dentro da casa, Ana Eu vou colocar aqui pra gente ver Se a gente consegue ver tudo o que aconteceu Vai, vai, vai Tá Olha lá ele lá dentro, Ana Olha lá ele lá dentro Ele tá lá dentro Ele entrou mesmo pra assaltar a sua mãe, Ana É Nossa Ele tá subindo as escadas mesmo Tá subindo, tá subindo Ele foi direto no quarto da sua mamãe, Ana Direto E agora? E agora? Nossa, ficou tudo escuro a câmera Eu acho que ele pegou Eu acho que ele pegou o HD da câmera Por isso que a gente não consegue ver o resto do que aconteceu O que aconteceu, Ana Você viu, Ana? Você viu? Sim Infelizmente ele levou o HD Por isso que a gente não conseguiu ver o resto do que aconteceu Mas a gente vai dar um jeito Eu vou tentar achar alguma coisa A gente vai dar uma volta A gente vai conseguir achar a sua mãe Pode ficar tranquila, Ana Também A sua mãe é a princesa, não é? A princesa Taru É a princesa Taru Ela é a princesa mais legal que eu já conheci, Ana Ela é a melhor princesa Por isso que eu vou dar o meu melhor pra achar esse bandido do mal Tá E também ela me protege Ela te protege, né? Eu já vou até com a algeminha na mão que a gente vai achar ele Bora, Ana Bora, Ana Será que ele tá por onde? A gente tem que dar uma rodada aqui É Chegou um cara novo, estranho na cidade E ele tava aqui nessa casa aqui, ó Só que eu já tava de olho nele Achava ele estranho Mas eu não sei Não tem nada de suspeito nessa casa Parece que não tem ninguém ali, né? Aham Eu nunca vi essa casa aonde Mas eu acho que é melhor a gente dar uma olhada lá dentro pra ver o que vai acontecer Vamos tentar conversar com o dono da casa? Vamos Deixa eu tocar a campainha aqui Deixa eu tocar a campainha Nossa, tá tudo escuro Tindão, tindão, tindão Oi, tem alguém aí? Tindão Hum, a porta tá aberta Porta tá aberta Tem alguém aí? Tem alguém? Oi, tem alguém aí? O de casa? Deixa eu tentar ligar a luz aqui pra ficar melhor Ai, ficou melhor pra gente conseguir enxergar O de casa? Olha, calma, calma, Ana Calma, calma Fica atrás de mim Não sai de trás de mim Aqui é um lugar muito perigoso Não era nem pra você estar aqui Mas já que você é meia doidinha Então vamos comigo Vamos Alô, tem alguém em casa? O de casa? Oi, oi Oi, oi Eu tô aqui, eu tô aqui Ela tá aqui dentro, Ana Só vai ficar aqui dentro Calma, calma, calma Oi, oi, eu tô aqui Vem me salvar Ana, Ana, Ana Eu vou ficar aqui Você vai Entra lá dentro Entra, vê se você acha ela Ela tá aqui dentro desse quarto Eu vou proteger a porta aqui Aqui, ninguém entra Tá Hum, aqui Eu tô aqui embaixo Aqui é onde? Não tem como Ai, ai Aqui, Ana Tem um buraco aqui Isso, me ajuda aqui Nossa, ela tá aqui, Ana Calma, calma, princesa Calma Eu tô presa Levanta, levanta A gente vai te soltar Calma Pronto, pronto Vem, vem, princesa Vamos sair daqui A gente tem que achar esse bandido Sair daqui antes que esse bandido volte Vem, vem, princesa Mamãe Eu achei que eu nunca ia sair daqui Você ia sair, sim Eu nunca pensei que você ia Que você ia sumir do nada Eu tô Eu tava com tanta saudade de você, minha filha Eu achei que eu nunca mais ia te ver Olha, calma, calma Vamos sair daqui primeiro Depois a gente conversa, tá bom? Tá bom, tá bom Vem, vem, vem bem devagar Bem devagar Porque se ele estiver aqui Vai ter tiroteio, galera Então vem, pode vir Tá tranquilo, tá tranquilo Ai, vou embora dessa casa, filha Nossa, que cara estranho Por que esse cara tem tanto caixão aqui? Eu não sei Estranho Eu só quero ir embora desse lugar Vem, filho, vem Entra aí, entra pra casa Entra aí, entra pro carro Entra aí, entra pro carro Bora, 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 taru Bora, princesa taru Calma aí, calma aí Não, aí atrás não, princesa taru Aqui dentro, princesa taru Rápido Minha nossa senhora Princesa taru Vai, calma aí O carro não quer deixar eu entrar Vai mesmo Então bora, bora, Aninha Você vai sentar daí atrás mesmo? Sim Tem certeza? Tenho Então vai, vai, vai Vamos lá pra casa Vamos lá pra sua casa Eu vou colocar alguns seguranças Pra trabalhar aqui agora Pra proteger vocês, tá? E nada disso vai acontecer E eu prometo pra vocês Eu prometo Que a gente vai encontrar Esse bandido Que fez essa maldade com vocês, tá bom? Tá bom Eu tô muito assustada Eu achei que a cidade fosse protegida Eu não quero mais ficar nesse lugar Não, pode ficar tranquila, princesa taru Aconteceu isso Porque ele é novo aqui A gente já tava de olho nele Não foi isso que eu falei pra você, Aninha? Aham A gente tava de olho nele Ele já tava Ele tava muito suspeito A gente ia parecer que ele veio de outra cidade Só pra fazer isso Mas agora eu vou colocar Seguranças aqui E vai ficar tudo bem com você, tá bom? Então tá bom Eu vou confiar em você Seguranças Porque eu tô com muito medo Eu tô muito assustada De ficar nessa cidade Não precisa ter medo Só me faz um cafezinho antes de ir Porque eu tô com muito vontade De tomar um cafezinho Depois dessa perseguição toda Pra te achar Tá bem Vou pegar aqui na geladeira Vou ver na geladeira se tem café Ah, mas só tem café gelado aqui nessa casa? Não, não tem não Tá bom Tá bom, serve Me dá um cafezinho aí pra mim Eu tenho que ir lá procurar esse bandido ainda Tem café gelado Ah, beleza Mas tá bom, tá bom, tá bom Tá uma delícia esse café, Ana Muito obrigado, ó Eu prometo que eu vou achar aquele bandido pra vocês, tá bom? Tá Vocês ficam ligadinhos na televisão Que logo, logo a gente vai aparecer na televisão com aquele bandido mau E ele bem presinho, tá bom? Ai, tomara Porque se não encontrar ele eu vou embora dessa cidade Nunca mais vou voltar Pode ficar tranquila Estou muito assustada Pode ficar tranquila que a gente vai conseguir capturar ele Tchau, meninas Tchau Que o segurança chega aqui pra proteger vocês, tá bom? Tá Tchau Não demora, não Porque eu não quero ficar sozinha aqui mais Eu também Mamãe, vamos lá na televisão ver se ele pegou o bandido Vamos, vamos Tomara que ele pegou logo Porque senão eu não quero ficar nessa cidade nem mais um dia Eu também Mão pra cima, mão pra cima Que aqui é o policial Manu, você tá preso? Calma, calma Tá tudo bem, tá tranquilo Já tô dominado Você tá preso porque tem sequestrado a princesa da cidade Você não deveria ter feito isso Ela é a princesa mais legal de que tem Bora, entra no carro que vamos delegacia Bota a mão pra trás, bota a mão pra trás Bota a mão pra trás, bota a mão pra trás Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom Tô dominado, tá tranquilo, tá tranquilo Eu achei que eu ia me dar bem nessa Que raiva Bora, bora, entra agora na cadeia Tá bom, tá bom, calma, calma, calma Eu tô aqui dentro já Era isso que você queria? Sim Você conseguiu Agora tira a máscara e o boné pra eu ver sua cara mesmo Pra que você quer ver? Pra filmar e pra mostrar pra todo mundo na televisão Ai, tá bom, tá bom Era isso que você queria? Sim Só porque eu sou carecão? Você quer me mostrar carecão na televisão? Pelo menos eu sou um carecão bonitão, tá bom? Você vai mostrar essa carecão bonitão na televisão pra todo mundo Ai, deixa eu dormir É melhor eu ir dormir e ficar tranquilo aqui do que ficar te ouvindo Mas olha, avisa pra princesa que eu voltarei Que voltarei? O que? Se você voltar, eu vou te botar na outra cadeia Bem difícil Você não me conhece Tchau, tchau, tchau Você não consegue nem sair dela Sai daqui, policial Manu Que eu não quero mais falar com você Tchau Tchau, você Você viu, mamãe? Você viu? Você viu? Ele foi preso Eu vi, eu vi Eu vi Ai, filho, eu tô muito feliz Ai, que bom que ele foi preso Eu tava tão assustada Eu achei que ele nunca ia ser preso E eu também não queria me mudar daqui Eu gosto muito de morar nesse lugar Mãe, mãe, mãe Oi, mãe Falando nele Cadê os seguranças? Mesmo? O homem falou que ia vir seguroso aqui E não veio ninguém Ele mentiu pra gente Mas pelo menos prenderam o bandido, né? É, eu acho que ele não mente, né? Eles devem estar escondidos no mato Ah, é mesmo? Porque eles devem ficar escondidos Pra ninguém ver que eles estão lá, né? Filha, senta aqui Deixa eu falar com você O que? Deixa eu esqueça Vamos sentar aqui, ó É bem legal Tá É, me desculpa por não ter acreditado em você, tá, minha filha? Tá, bem Mamãe nunca mais vai fazer isso Eu sempre vou acreditar em tudo que você me falar Porque a mamãe achou que era mentira sua Achei que era uma brincadeira E acabamos descobrindo depois que não era brincadeira nenhuma Era tudo verdade E eu não vou mais desconfiar de você, tá bom, minha filha? Me desculpa Tá, eu te desculpa Tá bom? Tá E vem cá que agora eu quero ser feliz Eu quero brincar com você Voltar e ir lá fora Porque eu tava toda assustada Mamãe, vamos brincar de Barbie Ah, vamos brincar então Vamos brincar? Vamos brincar Vamos brincar Porque agora tá todo mundo feliz, né? Agora a gente pode voltar Ficar lá fora Brincar, né? Eu tava assustada É sim, mamãe Vamos brincar de bola, mamãe Vamos brincar Vou pegar a bolinha Quem pegar a bolinha primeiro ganha Peguei Ixi, eu não sei brincar de bola Vem, bolinha Você é muito boa jogando bola, minha filha Vem, bolinha Vai, 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 ajuda Bolinha, bolinha Uuuuh Uuuuh Uuuuh